Silvio Santos O Pardini tem uma coisa que ninguém tem Ele é o único cara do mundo Ele é o único imitador do Silvio Santos Mais velho que o Silvio Santos Ele é foda Caralho meu Quem você lembra que é o Vamos começar só a conversar de Silvio Vamos lá Vamos ler nós dois Eu tenho que olhar pra câmera Senão o pessoal não pega Mas se quiserem pegar está à disposição Pode pegar Pode falar Você se lembra Quem foi o primeiro Silvio na sua vida E você acha que foi o primeiro imitador De Silvio para o Silvio Santos É verdade? Foi 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 O Sérgio Leite também foi um excelente imitador Sérgio Leite era um excelente imitador Do Silvio Santos E era um excelente cantor também Porque o Sérgio Leite também era um excelente músico E tinha um timbre de voz Excepcional Mas acontece que eu fui Uma vez Participar do programa do Silvio Santos Que ainda era no teatro É do antigo Cine Sol Era o teatro Ficava lá na Taliba Leonel Taliba Leonel Isso Isso mesmo E eu fui em Santana Participar do programa E aí eu estava ali nos bastidores E eu ia participar de um programa no palco Tá certo E aí o Silvio Santos passou por mim Com um terno azul marinho E um cabelo nas costas E aí eu humildemente fui pegar o fio de cabelo O diretor Hélio Chiari Chegou pra mim e pegou meu braço Não, não, não mexe no Silvio Não pode Não pode Só a Raimunda Que até hoje Só não limpa a bunda Ela cuida dele até hoje Só a Raimunda pode mexer na roupa do Silvio O Silvio passou E falou Quando você for participar lá no palco Não imita o Silvio Não pode A brincadeira era assim Eu tinha que estar no palco Tinham vários box É E eu ficava dentro de um box Imitava lá na época O Gil Gomes O Gil Cachá O Matinho da Vila O Papa E aí o Silvio Santos falava lá No Quem Quer Dinheiro Que voz é esta E eu fazia o personagem E aí a menina do auditório Acertava Ele pagava Vamos ver se é Aí eu saia vestido E aí ele dava o prêmio pra menina E no final Ele me chamava Vamos ver quem é Quem é o imitador Vem cá você Essa era a brincadeira Então ele me levou lá No camarim Conversou comigo Aquelas coisas todas Que ele pergunta no palco Ele combina dentro do camarim Ele falou Mas você Você trabalha na Pan É eu trabalho na Pan Com o Tuta Sem presa Com o seu Tuta Como é que está o Tuta Como é que está Mas dá pra viver de rádio É dá Mas você ganha mais de mil Ou menos de mil E o Tuta E o Tuta E o Tuta E o Tuta Aí quando chegou no palco Ele não sabia mais nada É Você trabalha com o que? Ah você trabalha na Pan Ah que bacana E com quem você trabalha lá? Mas você Você ganha quanto? Ganha mais de mil lá? Ganha mais de mil? Dá pra viver É tudo igual Faz com todo mundo assim Bom E aí quando aconteceu o programa O Silvio estava do meu lado Com o microfone Eu estava com outro microfone E ele mesmo aí falou Escuta Como é que o Silvio Santos ri? Eu tinha ordem pra não imitar o Silvio Sim Aí eu peguei e comecei a dar risada Ai Vambora E ele começou a rir do meu lado Aí eu falei Não Não é assim que o Silvio ri Você não sabe como é que ele ri Aí ele falou Como é que o Silvio ri? O Silvio ri balançando Aí eu fiquei É assim Ele do lado é assim É assim Ele imitando Eu e eu É assim Mas você foi corajoso Mas aí ficou Não imita Sim, mas porra Então, mas eu também tive essa orientação Quando eu fui lá com o Indy Isso é a mesma coisa Ó, não imita não Ficou suave, tranquilo Mas como é que é o Silvio Santos? Pronto Você não vai fazer Eu já mandei um É Só assim ele Eu Porra, vai fazer o que? Vambora Dane-se Tô nem aí Então aí ficou Ficou Aí nunca mais ninguém proibiu Só foram proibir Quando eu tava já no Gugu Em 2001 Aí te proibiram Não, não é que proibiram Aconteceu uma coisa Ele exatamente não proibiu É que teve uma coisa dentro do SBT Geral Que ninguém podia falar o nome do Silvio Não sei se vocês lembram Nem a Hebe Nem o Moacifrão Parou geral É verdade, cara Você nem sabe por que foi isso? Não sei Eu não quero, caralho Eu sou o dono Eu mando Inclusive foi a época que prepararam O especial dele Ele não deixou eu ir pro ar Isso E aí Então não é que eu fui proibido Não teve aquela coisa de ser proibido Só mandaram você não fazer Mas ninguém te proibiu Segura, segura Mandaram ninguém tocar no nome dele Nada Então eu também não podia É que ele não podia Lembra que tinha aquela imagem do Silvio No primeiro programa da praça Não podia passar em lugar nenhum Que era o Silvio entrando com um pratinho E uma colher na mão Falando com o Carlos Alberto Não existia Não podia se falar isso Não podia usar essas imagens Era uma coisa Ah, mas eu me vinguei Com uma brincadeira clássica Que todo mundo já contou Contou no Pânico No Danilo Tudo que é canto Tudo que é podcast Que é aquela do Silvio mandar Você sabe isso aí? Do Bambu? Praça de Alimentação? Não Isso é boa Puta, isso é boa Ai, caralho Acho que eu sei Trabalhava lá no Domingo Legal E tinha a Casa dos Artistas Perfeito Então todo mundo sabia Que no final do Domingo Legal O Gugu trocava a tela Ao vivo O Silvio chegava e fazia ao vivo Ao vivo Então todo mundo sabia Que naquele domingo O Silvio tava lá E o Gugu também Então iam caravanas Pra tentar ver o Silvio Perfeito Tá, então no final Quando vocês entram no SBT Pra vocês entenderem Tem a Praça de Alimentação Que a gente chama de Praça da Lamentação Que o pessoal só vai pra falar Que ganha mal Que é uma merda Que é uma merda É a Praça da Lamentação É E lá no final tem um jardim Que tem os banheiros Ali pro lado esquerdo Aí eu tava passando ali Tinha umas senhoras Com umas Umas crianças e tal Com uma máquina fotográfica E a mulher me reconheceu E falou Nossa, o senhor Trabalha no Domingo Legal Eu falei Trabalho Trabalho com o Gugu Sabe o Silvio O Silvio tá aí Falei sim, claro O que leva uma pessoa A confiar no partilho É porque não conhece Não conhece, irmão O Silvio tá aí Falei, claro Ele tá aqui Tá aqui no banheiro Imagina o Silvio no banheiro É Da turma No banheiro popular Do lado da catraca Que você tem que entrar Com o crachá O dono da TV Tem que entrar Ele tá lá dando uma mijada Tem que dar um cagão Com o crachá Ele falou Não, porque eu queria Será que eu consigo tirar Uma foto com ele Falei, pô Claro Lógico, né Lógico Eu falo com ele Mas não tem problema Imagina Imagina Falar pro Silvio Vai parar de dar um cagão Pra tirar foto com a mulher Aí eu falei Não, vou lá Vou lá Aí eu passei a catraca Entrei no banheiro E fiquei segurando a porta Com o pé pra ela ouvir Aí eu falei Ô Silvio Tem uma senhora aí fora Ela queria fazer uma foto com você Aí eu falei Ô Padir Mas fala que eu tô cagando Imagina E a mulher só ouvindo Lá fora Aí eu fazia sinal assim pra ela Puta que pariu Fazia sinal assim Calma, calma Aí eu voltava pra dentro E deixava a porta aberta Falei Ô Silvio Mas é só uma foto Mas eu tô cagando Fala pra mulher Que eu tô cagando Aí eu olhava A mulher já tava assim Não Tá de boa, né Não, não Aí eu falei Pô Silvio Mas o que que custa É uma foto Aí eu falei Ô Padir Puta que pariu Que caralho Porra Fala que eu tô cagando Porra Aí a hora que eu saí A mulher não tava mais Lógico Você imagina a impressão Dessa mulher Que ela tem no Silvio Até hoje Aí a hora que eu saí Eu saí do banheiro Ela só via a silhueta Porque ela já tava lá Na saída Ela só via as mãos Do pessoal Não, não precisa Tchau, deixa Imagina o Silvio Manda Puta que pariu Fala É o dedo duro É o Silvio O que que custa Fazer uma foto Com a mulher Imagina Deixa eu contar Deixa eu contar Uma